Olá, pessoal! Namastê, muita paz a todos! Você quer aprender uma técnica de cura através das mãos, da energização das mãos? Então, a China desenvolveu uma técnica chamada Qigong, uma técnica milenar de cura através de emissão de energia pelas mãos. Nós vamos fazer um curso especial em nosso Ashram, na cidade de Limeira, de quatro módulos, são quatro meses, um módulo por mês, é um final de semana inteiro por mês, onde você vai aprender toda a filosofia, você vai aprender toda a técnica de fazer um trabalho de cura pelas mãos. Quem gosta de ajudar as pessoas, quem gosta de fazer trabalhos ligados à cura, essa técnica é uma técnica maravilhosa, uma técnica fantástica. Vocês podem pesquisar na internet, aí vocês vão ver como o Qigong é extremamente eficiente para equilibrar, curar doenças, equilibrar os chakras, equilibrar as energias do ser humano. Então, eu faço um convite para vocês para participar desse nosso curso de Qigong, Cura Energética Chinesa Através das Mãos. É uma técnica na maca e uma técnica sentada numa cadeira, porque às vezes as pessoas saem, não tem maca em todo lugar, né? Então você pode fazer uma aplicação numa cadeira que você encontra em qualquer lugar, ok? Então, feito o convite, entre em nosso site laesofonseca.com.br e faça sua inscrição e participe desse curso especial conosco de Qigong, Cura Energética Chinesa Através das Mãos, ok? Namastê, pessoal!